Olá meninos e meninas, voltamos aqui da CES 2017 e estamos no palco, aqui do lado do palco da apresentação da Intel. A Intel fez uma apresentação bem diferente do que a gente está acostumado a ver de Keynotes aqui na CES. Na verdade, o local todo foi preparado, diferentemente do que é normal, a gente teve umas cadeiras especiais e uma coisa muito diferente que é computadores e um óculos Rift para a realidade virtual. A Intel não apresentou nenhum chip novo, mas falou bastante de realidade virtual. Primeiro mostrou assim como a realidade virtual pode ajudar, por exemplo, as pessoas que gostam de viajar, mas não podem viajar ou então que desejam fazer coisas diferentes, como pular de paraquedas e nunca teriam coragem de fazer isso na verdade. Depois falou sobre o troco de trabalho, como usar a realidade virtual no trabalho das pessoas. A gente fez um tour para verificar painéis solares, ao vivo inclusive. E depois fomos para a área de jogos, de games, de entretenimento. E aí é que a Intel apresentou coisas bem legais, um feed ao vivo, onde a gente pode assistir um jogo de basquete ao vivo, como se a gente estivesse lá no lugar, como se estivesse sentado numa cadeira. A Intel já fechou uma parceria com a La Liga, a Liga Espanhola de Futebol, e tem câmeras 360 espalhadas em três estádios já. E você pode assistir o jogo de qualquer lugar que você quiser dentro desse estádio e até mesmo ter um replay da jogada em 360 graus. Muito interessante. E a cereja no bolo ficou por causa do Project Alloy, um headset que a Intel está desenvolvendo, um headset de realidade virtual que não precisa de um computador conectado. Ele já vem com o seu próprio processador i7 de sétima geração, leites fisheye e tudo já está incluído dentro do headset. Você não precisa de um computador para jogar, para fazer nada. É o que eles chamam de untethered, ou seja, sem cabos. Você não precisa de nada. Você põe o headset e já começa a entrar no mundo virtual. A Intel promete que os primeiros protótipos devem começar a sair no final do ano de 2017. Ao que tudo indica, se depender da Intel, este ano, 2017, será o ano da realidade virtual. Bom, isso aqui foi apenas uma breve passada do que a Intel apresentou. Nós vamos depois no booth, lá no stand da Intel, para verificar tudo isso com detalhes para mostrar para você aqui no Loop Infinito. Eu sou o Sérgio Miranda e um abraço!